A casa recomeçando a sua trajetória, um novo capítulo agora E a torcida gritando, né? Campeão, agora há pouco Vamos, vamos, Chapey A cena, né? Ficou mundialmente conhecida do vestiário Foi reproduzida aqui Então tá todo mundo ali pra receber medalhas Então é um momento, Alex, meus amigos do futebol no mundo Que a gente observa com muita emoção E daqui a pouquinho, quatro e meia da tarde Tem Paulo Andrade narrando a partida Com o Jean Oddi nos comentários Estarei nas reportagens Aliás, no minuto 71 Uma ação interessante Aos 26 minutos do segundo tempo O sistema de som vai ecoar Vamos, vamos, Chapey Instigando o torcedor a cantar junto Por pelo menos um minuto E aí, como é uma partida amistosa Isso pode acontecer, será novamente um tributo, né? Uma homenagem E agora todo mundo vai ali pra receber a medalha no pódio E o Fouma teve uma perna amputada E tem alguns médicos que estão perto dele Também estão acompanhando aqui Na Arena Condal O Alan Ruschel voltou pra Chapecó Há poucas horas Estava de férias Estava em Caxias do Sul Seguiu o tratamento Mas agora a imagem que... E que acabou levando ao acidente Quando o time perseguia esse objetivo Acidente que matou 71 pessoas A taça é entregue oficialmente A Chapecoense Campeã por aclamação Da Copa Sul-Americana 2016 Já já a bola vai rolar aqui Então a partir das 4h30 Já já 4h da tarde Vamos abrir o jogo Com o Paulo Andrade e o Jean Oddi 4h30 a bola rola Em Chapecó Pra esse amistoso Entre Chapecoense E Palmeiras Agora 10h para as 4h Última parada do futebol do mundo de hoje A gente já volta